Eu estou aqui com o Carlos Feijó, que também vai falar sobre o tema despejo extrajudicial. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Conta para a gente um pouquinho da sua visão. É, eu fui um dos coautores do projeto de lei, o que foi uma honra muito grande, e vim aqui no Ibradim, não exatamente para defender o projeto, mas tentar defender a ideia do que a gente tentou fazer com o despejo extrajudicial. O despejo extrajudicial, na verdade, é o reconhecimento de uma tendência de se tirar de um poder judiciário altamente assoberbado, demanda de baixa complexidade. Não precisam ali necessariamente da jurisdição, e se for necessária a jurisdição, ela vai atuar na excepcionalidade, naqueles casos em que a complexidade realmente for muito grande, ou então que eu tenha direitos ali que transbordem a relação meramente contratual-locatícia. Um ponto fundamental, assim, para ser bem breve, é que a nossa ideia que o despejo extrajudicial, por não ser um procedimento obrigatório, ele se torna uma conveniência, ele organicamente passe a ser uma escolha de locadores e locatários, no caso da consignação extrajudicial de Chaves, que é a parte final da lei, para tentar exatamente tornar todo esse processo mais efetivo e viabilizar a própria dinâmica do judiciário. Legal. Bem importante esse tema, hein? Então, obrigada.